Foi na PR-483, entre Francisco Beltrão e Ampere, perto das duas horas da tarde desta quarta-feira. O acidente envolveu essa moto com placa de Salgado Filho e esse caminhão. Então aqui foi uma colisão lateralizada, né? Onde dois veículos iam no mesmo sentido, onde o caminhão acabou entrando com a via lateral aqui e o motoqueiro acabou colidindo na lateral, parte da frente do caminhão. O motociclista, que estava sozinho, sofreu ferimentos graves e foi atendido pelos bombeiros. É considerado grave, né? Pela colisão ali foi forte. Ele está com suspeita de fratura em membro superior direito e com trauma em face. Mas ele está sem risco à vida, né? O rapaz, que não teve o nome divulgado, foi encaminhado ao Hospital Regional em Francisco Beltrão.